Centro de São Paulo, mais precisamente o Viaduto 9 de Julho, estamos aqui no Estadão Bar e Lanches. Um dos lugares mais democráticos de São Paulo. Quem nunca saiu da balada e foi matar fome aqui, ó? Eles são bem famosos pelo lanche de pernil e hoje a gente vai mostrar pra vocês e vamos provar, obviamente, essa delícia. Eu sou o Edu. E eu sou a Carol e nós somos o Turistã do SP. Olha, gente, o lugar ele é bem tradicional, não tem nada gourmet, não tem nada, nenhuma frescurinha não. É bem bala e lanche aqui mesmo, mas assim que é bom. E depois de alguns minutinhos, pedimos aqui o de pernil com queijo prato, custa R$27,00 e vamos provar. Olha pra cá, queremos ter a sua primeira expressão. Pô, é com queijo mesmo, ó. Sem palavras. Eu confesso que eu já tinha comido antes, faz muito tempo, eu não lembrava como é que era. Só que, gente, ele é mega recheado. E ele também vem bem molhadinho, né? Então ele... e aí o queijo faz toda a diferença também. É tão tradicional, não é guarda-napo, é espalha-napo, isso aqui só espalha. Mas, gente, esse daqui, ele é o individual, tipo, é um lanche só. Então, dependendo da sua fome, isso aqui atende duas pessoas. O com queijo, ele custa R$27,00 e o tradicional custa R$19,00. Assim, com queijo é sempre o melhor, né? Eu prefiro, mas se você quiser ir de tradiça também, é ótimo. É super recheado também. O que muda? Só o queijo. Gente, eu comi, viu? A gente dividiu um de pernil e o Edu, mas a gente tá bem satisfeita. A gente tá pensando se a gente vai pegar outro, porque é tão bom que de verdade dá vontade de pegar outro. Eles estão aqui desde 1968, é um bar 24 horas, então, assim, dá pra você matar a sua fome pós-rolê. E o mais legal é que eles servem também aquele PF de madruga. Ou seja, pra você sair do rolê, duas da manhã, pra ter de comer uma fejuca, aqui tem. Além do lanche de pernil e o PF, que nem a Carol falou, eles também têm salgados, servem café da manhã. Aqui, ó, tem bastante coisa, bem tradicional de São Paulo mesmo. suco, enfim, um bar e lanches, super tradicional. A gente não aguentou e a gente vai levar pra casa, pro lanchinho da tarde. Pois é, mas, gente, apenas por curiosidade, eles vendem de 50 a 60 quilos de pernil por dia no fim de semana. Isso deve dar, sei lá, uns 3 mil, 4 mil lanches. Mas é muita coisa. Muito, muito mesmo. Então, você que é paulistano, nunca veio aqui, aproveita pra vir conhecer. Ai, 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 nunca veio. E você que tá vindo de fora de São Paulo, vai vir turistar na capital, não esqueça de passar aqui e coloca eles no seu roteiro. E esse foi mais um vídeo que a gente fez com muito carinho e com muito sacrifício pra vocês, né, porque começam as coisas gostosas, é muito difícil. Fiz com muito. E se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comenta o que achou, dá essa força pra gente. E não esquece de clicar em algum desses lados aqui, no último vídeo que a gente fez da coxinha de 1 quilo. 1 quilo de coxinha. Se você ainda não assistiu, assiste aí. Até a próxima. Tchau.